Como é que é pessoal? Serão muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Carreiras e hoje é dia de Pro Cycling Manager 2023. Portanto, hoje dia 8 de junho, o jogo já está disponível, portanto já podem ir comprar o vosso jogo se quiserem. Não se esqueçam, no link tem o link para a Instant Gaming. Comprarão sempre o jogo mais barato e estão sempre a ajudar-me, de certa forma, portanto passem pelo link na descrição. E bem, eu já fiz aqui um primeiro vídeo sobre o jogo, portanto não vou voltar a fazer daquela forma como vocês já viram. Portanto, vamos tentar explorar aqui outros aspectos do jogo, neste que é então o primeiro dia de PCM23. E bem, já devem ter visto pelo título, portanto hoje vamos olhar para as características dos ciclistas. Portanto, a ver qual é que foi a pontuação que os criadores do jogo deram. Claro, isto aqui não existe nenhuma base de dados, não existe nada para alterar os atributos dos ciclistas, portanto vamos ver por defeito como é que vão os atributos dos melhores ciclistas internacionais. E claro, começando logo aqui por avaliação aqui, claro, pela nova sistema de avaliação que já existe desde o jogo passado, que são aqui as estrelas ou os círculos. Depois, Vingar é dado como o melhor ciclista aqui do jogo, 83 de montanha, o novo atributo média montanha também, 81. E depois está Adel Pogacar, Jasper Philipsen, Mathieu Van der Poel, Vaud van Aert, Pabio Jacobsen, claro, aqui com o nome não estava licenciado a equipa da Soudal Quickstep. Mas podemos ver já aqui então os melhores em cada categoria, portanto, Vingar é o melhor na montanha, Pogacar fica um pouco atrás, Philipsen é o melhor sprinter, juntamente com o atributo da separação, assim como Fábio Jacobsen a mesma coisa e Tim Merlin. Mas vamos então agora aqui fazer um pequeno filtro e ver por categoria, por especialidade, ver quem é que são os melhores. E bem, como disse, e vocês já devem ter reparado em alguns, portanto, em termos de montanha, o atributo de montanha, Vingar é o melhor, Pogacar e Henrique Mas é aqui o terceiro. Primos Roglic, não está no top 3, mas está agora no top 5, 81 de montanha, portanto, aqui Roglic não sei tão forte na alta montanha, em altas altitudes, provavelmente, e portanto está aqui. Vocês, claro, também podem pausar, se quiserem, para verem algum corredor em específico. Remco Evna Polo aqui, também bastante baixo em termos do atributo de montanha, apenas 80, e o nosso João Almeida, onde é que ele anda, portanto, o João Almeida apenas aqui, agora não sei a posição exata, mas muito para baixo, apenas 78 na montanha, com o novo atributo de média montanha, 80. Portanto, aqui dá para perceber que o João considerou o João melhor aqui na parte da média montanha, e não tanto na alta montanha, o que também, por um lado, eu acho que faz sentido, mas esta volta à Etábia fez-nos provar que ele também pode ter aqui um melhor atributo na montanha. Engad Bernal, neste jogo, também 78 de montanha apenas. Juan Yuz, o jovem ciclista espanhol, já tem 78 de montanha aqui no jogo, bastante bom. Thibaut Pinot também continua aqui, com um grande atributo de montanha, 78, claro, os outros um pouco mais fracos, devido à sua capacidade atual, como sabemos, ou também vai retirar. Fiz um top 5 na volta à Etábia, foi um grande resultado, portanto, este 78 aqui, acho que também faz sentido. Domenico Podes ao Vivo aqui também com 78, um corredor que ainda não me deu grandes resultados desta temporada, acredito eu. Portanto, aqui também este atributo, não sei até que ponto, realista. Cruz Vic também aqui, sempre foi um gregario nos últimos anos, não conseguimos comprovar bem aqui a sua capacidade de alta montanha, como em tempos já aconteceu. Jay Vine, o colega do João Almeida, aqui 78 de montanha, 79 média montanha. E o nosso Ruben Guerreiro, aparece aqui com 77 montanha, e portanto, são estes aqui os principais trepadores para o novo jogo, claro, tendo em conta os atributos, por defeito, que vêm no jogo. No que toca à média montanha, não existe filtro aqui no jogo, portanto, esqueceram-se de adicionar aqui a opção agora do novo atributo, média montanha, para os filtros, portanto, Pogacar aqui a ser o melhor, juntamente com Roglic, Ebenapol e Samanete, portanto, podemos ver aqui, lá está, este novo atributo a fazer grande distinção entre os puros trepadores, que fazem subidas extensas e de grandes altitudes, para aqui a média montanha, onde Roglic já está no top 3, Ebenapol, um grande salto que dá, comparado à montanha, a mesma coisa para Samanete, 77 de montanha para 82 de média montanha, e o nosso João Almeida também sobe aqui uns lugares, aqui, claro, a ser melhor nesse aspecto, mas também reparamos que não há ninguém com 83, 82 temos 4 ciclistas, apenas 1 ciclista com 81, que é Vingar, e depois, bastantes ciclistas com 80, todos aqui equiparados, onde está, claro, o nosso João Almeida. E mais uma vez, com este novo atributo, podemos ver aqui, muito bem, então, os homens que não são, assim, tão bons na alta montanha, portanto, como o caso de Kamna, Kelderman, Lutsenko, já aparece aqui com o melhor atributo na média montanha, o que faz sentido, eles são aqui corredores que conseguem aguentar subidas mais curtas, e, portanto, daí este melhor atributo neste aspecto. E depois, outros ciclistas, o nosso Ruben Guerreiro não aparece aqui tanto, mais para baixo, lá está, 77, a mesma que a alta montanha, portanto, aqui equiparado, ele sendo melhor, claro, é mais um puncher, embora só bem, aqui com 78 de colinas. E temos outros ciclistas aqui, lá está, com essa diferença, Matthew Jorgensen, Shakman, aqui com atributos de montanha bastante baixos, mas depois, na média montanha, já tem atributos consideráveis que fazem ser uma ameaça no que toca a clássicas acidentadas e outras etapas onde tenham aqui, então, mais dureza. O próprio Vô de Bernardo aqui já aparece dentro dos melhores, portanto, na montanha, tem aqui apenas 71 e 77 média montanha, portanto, claro, está, ele sabe subir, nós sabemos disso e, portanto, este atributo reflete isso mesmo. No que toca aos colinas, é mais ou menos os mesmos ciclistas, pode gastar aqui a cidade como o melhor e Vingar já está mais abaixo aqui na lista, portanto, apenas 80 de média montanha. Aparecem aqui outros ciclistas, Daniel Martínez, 81, média montanha, e Gita, a mesma coisa, e Pitcock, portanto, já sabemos que estes ciclistas vão dar luta naquelas provas continentais onde a nossa equipa, que for uma equipa continental, por exemplo, vamos sempre ter aqui batalhas em qualquer carreira que vamos fazer, já sabemos, é sempre aqui, e Gita, Pitcock, são sempre aqueles ciclistas que nos acompanharam no jogo anterior e vamos ver se vai acontecer a mesma coisa neste jogo. Matias Calmoso também aqui, colinas 80, o nosso João Almeida não aparece aqui tanto na frente, já não tem tanto atributo, portanto, 78, média montanha, e vi aqui um ciclista, exatamente, Ben Hilli aqui, a regulação, uma das regulações da volta à Itália, portanto, aqui, 80 de colina, 74, média montanha, não tão bom na alta montanha, o que é de esperar, claro, mas um novo ciclista que entra aqui para as clássicas acidentadas como um grande candidato. Vou devanar-te mais uma vez, aqui já aparecendo em lugares mais chimeiros, 79 de colina, Ethan Eiter, aqui também o inglês com 79, e Mathieu van der Poel também, primeira vez que falamos dele, aqui 79 de colinas também, portanto, já começar a aparecer aqui dentro dos melhores ciclistas neste atributo. No que toca ao contra-relógio, os melhores ciclistas são bastantes aqui em termos de atributo apenas, portanto, Stephen Bissger, Evan Paul, Ghana, Stephen Kung e Vaud van Aerts, são os melhores contra-relógios do jogo, portanto, aqui, 5 ciclistas com 82, e depois, passo logo para 80 apenas, onde temos Ron Dennis e Rémy Cavagnin, aqui o nome do francês, claro, da Quick Step a não estar correto, apenas estes dois têm 80 de contra-relógio, Pogacar ainda aqui nos lugares chimeiros, como Roglic Vingar, 79 de contra-relógio, Caspar Azzurin, aqui a primeira vez a falarmos dele, com 78 de contra-relógio, Tobias Fosco, claro, o campeão do mundo de contra-relógio, apenas com 79, portanto, mesmo sendo campeão do mundo, aqui não está dentro do top 5, top 10, dos melhores na especialidade. O nosso João Almeida também ainda a aparecer aqui nos lugares chimeiros, com 78 de contra-relógio, nada mal, 79 de prog, também, portanto, muito bem aqui o nosso João, eu acho que tem bons atributos, e, claro, tem margem para crescer. Passando para o Parabell, portanto, aqui, etapas de empedrado, nomeadamente, a etapa reinha para Irobert, não é verdade? Vou devanhar-te e Van Der Poel, são aqui os especialistas disto, portanto, são aqui os melhores. Dylan Van Barum, em terceiro lugar, com 81 de paralelo, claro, ele já venceu várias clássicas, como sabemos, nos últimos anos, e, portanto, aqui o jogo a dar-lhe aqui uma pequena distinção, acima dos restantes, pois, a seguir, é Stefan Kung e Mats Pedersen, com 80 de paralelo, portanto, o jogo a dar aqui um grande atributo de 80 para Pedersen, quando ele já fez bons resultados, claro que sim, mas, acho que esta temporada, por exemplo, não foi, assim, tão bom, comparando com temporadas anteriores, acredito eu, mas, mesmo assim, o jogo continua a dar aqui 80, Kasper Asgrin, Lampard, Matheo Mohoriz, aqui, com 79 de paralelo, Nils Pollitt, Laporte, o homem da Jume, também, aqui, com 78, e Asper Steuven, também, com 78, já de crescer um pouco os atributos, claro, já está mais velho e não tem tanta capacidade, como nós sabemos, embora continua a ser um grande ciclista. Bem, eu agora também fiz uma pesquisa rápida, para entender aqui no paralelo, se havia alguém a destacar, e também reparei que Pedersen, na final, fez quarto neste pari-roubo, eu já não me lembrava, portanto, se calhar o 80 até faz sentido, mas um ciclista que fez top 10, que foi Laurence Rex, aqui, por parte da Intermaché, eu fiz aqui o filtro, lá está, para aparecer apenas quem tem atributo de 75 ou mais no paralelo, e o belga da Intermaché não aparece aqui, portanto, o jogo, é não dar assim um atributo tão grande ao belga, pois, é verdade que, eu acho que ele veio da fuga, se não me engano, mas, mesmo assim, aguentar e fazer um top 10 no Paris-Roubaix, eu acho que era bom, dar-lhe aqui algum atributo, mas que não aparece aqui, então, pelo menos, com 75 ou mais de atributo no paralelo. E passando para os sprinters, portanto, o jogo dá-nos Philipson, Merlea e Jacobson, como os sprinters mais rápidos, aqui do jogo, Grunewagen aparece a seguir, Arnold Lee, Calabuan, Sam Bennett, Olaf Cuiva, aqui com 80 de sprint, e com Calabuan, aqui, o destaque para a separação, 82, o que faz destacar um pouco aqui dentro desta seleção dos melhores sprinters, e talvez estar melhor até mesmo que, por exemplo, um Dylan Grunewagen tem apenas 78 de separação, aqui Calabuan, certamente, tem uma palavra a dizer nos sprinters, pois a separação também conta bastante na parte final, como sabemos. Binnem Girmay, aqui, com 79, Caden Groves, a mesma coisa, Pedersen, com 78, ele que estava na luta, pelo camisolo dos pontos na volta à Itávia, venceu uma etapa ao sprint, aqui a aparecer, e, por favor, em volta à Itávia, portanto, Mark Cavendish, um dos sprinters, também, da volta à Itávia, que venceu a última etapa, com 78 de sprint ainda, e o outro equista, que foi também um pouco de revelação, na minha opinião, Jonathan Millen, levou para casa a camisola dos pontos, 78 de sprint, com apenas 76 de separação, o que, talvez, faz sentido, ele teve grandes sprints na volta à Itávia, que veio de trás para a frente, mesmo não ganhando, mas, mostrou grande poder de sprint, e, portanto, aqui, 78, parece um bom atributo. Temos equistas, um nível mais abaixo, aqui, com 77 de atributo, como Fernando Gaviria, Ackerman, Van Poppel, De Mar, Brian Cocard, Ackerman venceu uma etapa da volta à Itávia, também, verdade seja dita, mas, claro, estes já são ciclistas de segundo nível, por assim dizer, aqui, também, Christoph Laporte e Van Der Poel, com 76, já, já são outro tipo de ciclistas. Passando para a combatividade, vamos aqui saltar a aceleração e a descida, sinceramente, não nos diz grande coisa, sabemos, claro, Mohorich é dos melhores, e temos atributos a passar os 83, acho que é a primeira vez, também, que vejo isto, portanto, afinal, se calhar, vale a pena realçar isto, vamos só aqui tirar o filtro, e, portanto, exatamente aqui, Mohorich, com 85 descida, Sagan e Alaphilippe, Van Aert, Van Der Poel, e até mesmo Bardet, com Pitcock, a terem 84 descida, Roman Bardet, deixa-se assim tão bem, sinceramente, não tinha essa noção, mas, ok, o francês, 32 anos, aqui, então, com 84 descida, está certo, mas, passando, então, aqui, para a combatividade, portanto, o que eu queria falar, Thomas de Gantt, é o combativo que nós conhecemos, o Homem das Fugas, e, portanto, 84 de combatividade, Timwellens, 82, Atapum, 82, não faço ideia de onde é que vem, este atributo, para o colombiano de 34 anos, mas, ok, 82 de combatividade, Alessandro Demarque, também, já conhecemos o itabiano, também, com sempre andando em fugas, aqui, com 82, mas, claro, pegando outra vez, na volta à Itálvia, uma descoberta, que foi este ano, e que foi uma grande revelação, foi Derek Jee, portanto, o Homem da Israel, que foi o combativo da prova, e não só, deu-lhes aqui, grande espetáculo, durante toda a corrida, estou, estou, estou curioso, para saber onde é que ele anda, se ele aparece aqui ou não, e parece não estar a aparecer, o que, também pode ser normal, portanto, o jogo acabou de sair, os atributos já deviam estar fechados, antes da volta à Itálvia, que é o mais certo, e, portanto, não vão aparecer aqui, alguns ciclistas, que tiveram destaque, durante a volta à Itálvia, como é óbvio. Bem, Derek Jee, portanto, eu fui agora pesquisar o mesmo, pois, como podemos ver, é um ciclista muito, muito pobre, infelizmente, podemos ver o melhor atributo, é a descida com 72, contra Roger 71, portanto, lá está aqui, é um dos ciclistas, que certamente, na base de dados que alguém criar, é que a comunidade, vai sofrer grande alteração, nos atributos, acredito eu. Passando para os últimos três, e tentando ser mais rápido, acho que o vídeo, já deve estar um pouco longo, portanto, aqui, Endurance, Matthew Van Der Poel, Evan Apoel e Pogac Char, são os melhores com 82, a resistência aqui, é Van Der Poel e Van Aert, claro, devido às clássicas, com o Kristoff a aparecer aqui, Michael Matthews, e Mads Pedersen, aparecendo aqui, no top 5, João Almeida também, portanto, João Almeida, aqui, desde os últimos três atributos, a resistência, é o seu melhor atributo, faz sentido, ele, como sabemos, faz das chuvas, e vai sempre, no seu ritmo, a subir, portanto, ele tem boa resistência, e parece bem, aqui, este atributo, e depois, na recuperação, temos Pogac Char como o melhor, Van Aert, Vingar, Indle e Carapaz, logo a seguir, com 81, portanto, aqui, claro, são vencedores de grande voltas, dos últimos anos, Indle e Carapaz, e claro, Jonas Vingar, como sabemos, vencedor da volta à França, e Van Aert é o Van Aert, portanto, Van Aert é, talvez, aqui, o corredor mais completo, do jogo, embora, não é o melhor aqui, como podemos ver, por ordem da avaliação, não é o melhor dos melhores, mas acho que é aqui, no geral, o melhor ciclista, o mais completo, pois, sobe minimamente bem, é muito bom no contra-revojo, é muito bom no paralelo, a descer, tem muita resistência, portanto, é aqui o ciclista mais completo do jogo, acredito eu. E para terminar, vamos olhar para os nossos portugueses, portanto, João Média Claro, é o melhor ciclista, tem aqui os seus atributos, Rubén Guerreiro, logo de seguida, 77, montanha, média montanha, colina é melhor, como já tínhamos visto, também aqui a dar alguma combatividade ao português, 74 da separação, claro, para as clássicas acidentadas, e para a média montanha, ou melhor, as colinas, neste caso, ele é rápido, nós chamemos disto, 108 sprint, também, Rui Costa, é o ciclista que aparece a seguir, já não tem tanto atributo de montanha, tem mais de média montanha e de colinas, que faz sentido, é combativo, tem endurance, sim, concordo feitamente, e depois é João Rodrigues, o homem, que não tem equipa neste momento, claro, o Futebol Clube do Porto, este ano, eu nem sei, acho que já não existe equipa, não é? Portanto, por isso é que, aqui muitos ciclistas sem equipa, Amar Antunes, Johnny Brandão, e aqui alguns ciclistas também, provavelmente, controversos, mas enfim, vamos tentar passar isso à frente, ou não falar dessas coisas, e aqui então, João Rodrigues, Nelson Alviveira, também, 76 contra Rojo, Federico Figueiredo, 74 de montanha, mas como sempre, como é hábito, não temos aqui, grandes corredores, embora podemos ter aqui, corredores jovens, com bons atributos, onde é que anda o nosso António Morgado, por exemplo? Será que não aparece aqui? Tem que estar mais para cima, certamente, tem que dar melhores atributos, ou bigodes, o nosso bigode, como nós o tratamos, onde é que anda António Morgado? E bem, o nosso António Morgado, não tem o nome correto, por isso é que não estava a encontrar, mas também, vejam bem, meia estrela da avaliação, tudo a 55, isto é um corredor, mais fraco que existe, o que é que se passa? Nem tem foto, nem nada, a equipa da Agnes, também não está licenciada, tem o equipamento antigo, claro, a avaliação em potencial, está no máximo, pois ele, vai ser grande, sem coisa como nós sabemos, mas ao mesmo tempo, eu acho que eu já deu provas, de ser melhor, e não tem aqui nenhum atributo, tem tudo de 55, ok, pronto, foi uma escolha do jogo, temos aqui Gonçalo Tavares, exatamente igual, nos atributos, mas claro, com muito menos potencial, embora, também pode ser um grande ciclista, bem, toda a equipa da Agnes, arrumei o parte, todos eles, não tem foto, não tem nada, tem os atributos, no mínimo, quase, portanto, aqui não houve grande, mexida de atributos, por parte, dos criadores do jogo, ok, foi uma escolha, mas certamente, claro, com as bases de dados, isso vai mudar rapidamente, e bem pessoal, vai ficar por aqui o vídeo, a ver os atributos, então, dos principais ciclistas, ver quem é melhor, e quem é pior, aqui no jogo, tendo em conta, a base de dados, por defeito, claro, do que vem no jogo, não se esqueçam de deixar um grande gosto, de passar pelo link na descrição, se quiserem comprar o jogo mais barato, um grande obrigado também, claro, a Sanid, e a Anacom, por terem me dado a oportunidade, de poder gravar antecipadamente, aqui, para trazer para vocês, no próprio dia de lançamento, então, este vídeo, e claro, foi um vídeo mais de falar, talvez um pouco mais parado, mas, era para mostrar então, aqui os atributos, dos ciclistas, e se vocês quiserem, pausam o vídeo, vão ver, o PCM22, para comparar, claro, podem sempre fazer isso, mas lá está, vejo no próximo vídeo, fiquem bem, até à próxima. E aí